A melhor programação de Benz Music Anos Noventa, só aqui, Rádio Benz Anos Noventa. A melhor programação de Benz. 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 Compartilhe nossa live nos grupos. Seja todos bem-vindo. Vou mandando um alô para a turma na medida do possível. Alô, Luiz Fogace, tudo bem? Ele fala de Porto. Valéria Alegre, Valéria Alegre, Homero Taísa, boa noite, Silvio da Costa, tranquilo. Seja todos bem-vindo, seja todos bem-vindo à nossa live. Lembrando que aqui é a nossa primeira parte. Lembrando que se você curtir ou seguir nossa página, você será notificado quando entrarmos ao vivo. Por isso que eu peço para você seguir nossa página oficial, Rádio Benz Anos Noventa. A galera vai baixar o aplicativo Rádio Dança 90 24 horas no ar com pura magia da Dance Music da época, anos 80, início dos anos 2000. Você pode baixar o aplicativo Rádio Snatch no Play Store e no App Store. Você também procure lá a Rádio Dança 90 da Icone Azul. Também temos o aplicativo online em Rádio Box disponível no Android. Você pode baixar no seu celular. A galera também tem a opção do Tune, aplicativo Tune. e procurar lá a Rádio Dança 90, a original, tanto no Android como no IOS. Vamos dar início ao Nitro 90. Não se inscreva de se inscrever no nosso canal, YouTube, barra Rádio Dança 90. Ou você pode me seguir pelo Instagram, arroba Rádio Dança 90. Agora vai chegando aos poucos. Vamos dar início ao Nitro 90. Dance, anos 90, dance music, os melhores downloads, os melhores DJs. Bate papo com a galera, a verdadeira dance music da década de 90. Dance, anos 90. Prepare-se, pois a festa vai começar. A partir de agora, você vai ver, você vai ouvir, vai relembrar, um tempo de magia. Onde a dança era mais do que mexer o corpo. Live, você vai confer calls no Avenue. Hey, yeah, yeah, yeah. PabababababChubRO Tune, 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 Fome. Tune, Tune, Tune Tune and靄. Tune, Tune, Tune. Tune, 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 Tune. Vamos que vamos, Nitro 90 no ar Em definitivo Salve a galera que está pela nossa página Rádio Densa nos 90 Alô Carlos Pereira, bora dançar aqui na cidade De Cláudia Mato Grosso Pede para mandar um alô para a Rosângela E a Richelle e Natália Sejam todos bem-vindos, um abraço a todos Do Mato Grosso, sempre em peso aqui Juliane Zucco, minha querida, tudo bem? Olha lá, Marilene Val, lá de Blumenau Sejam todos bem-vindos à nossa live Lucas Vieira, tudo bem? A galera diretamente na nossa página Vamos lá Programa até às 21 e alguma coisa Vamos mandar um alô para a turma que está na Paris Na nossa rádio Densa nos 90 Gustavo Ferreira, Marinalva, Silvio Costa Alô Luiz Fogace, Rose Pereira Boa noite Elisângela, pede para mandar um alô lá para BH Minas Gerais Rosa Xavier, pede para mandar um alô lá para Pelotas Eita, esse nome aqui não tem como decifrar Mas ele saluda Saludos deste México Pedro Nunes Anderson Pede para mandar um alô, ele fala lá de Recife Um abraço para Recife A Patrícia Roja fala lá de Rio Branco No Acre, seja bem-vindo Um alô para a turma aí do Rio Branco Alô a galera lá da Argentina Também curtindo a nossa programação A Sin Noi, boa noite, seja bem-vinda James Roberto, pede para mandar um alô lá para Jaraguá do Sul, Santa Catarina Galera do Sul em peso aqui também Na nossa programação A Nágila Calvocante, pede para mandar um alô lá para Boa Vista, Roraima Salve Cláudio Lima, tudo bem? Vamos lá, vamos dar início ao Nitro 90 Vamos começar com o carro-chefe da nossa programação O Eurodense Beleza? Vamos que vamos, na medida do possível Mandando um alô para a turma aí Lembrando que essa aqui é a primeira parte da nossa Transmissão no Facebook A galera que está pelos APPs Rádio Dense anos 90 Não vai ser bloqueado A sua transmissão Sebastião Mendes, seja bem-vindo Fábio da Silva, tudo bem Fábio? Seja bem-vindo também O Cristiano Luiz Maia Suas top, valeu Lá de Joinville, Santa Catarina Esse é o pessoal que está diretamente na nossa página oficial Beleza? Vamos que vamos Nitro 90 no ar Até as 21 em alguma coisa Hoje com especial Início dos anos 2000 2000 até 2004 Teve muito som bacana A gente vai tocar aqui para vocês Beleza? Vamos que vamos Nitro 90 no ar 4, 6, 5, 9, 12, 10 Vamos palco Viva And if I do dream I dream your life If I do dream I dream your life The color of my dreams A CIDADE NO BRASIL 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 Música Música Everybody's having lots of fun Música We'll go together Dancing like a play And when the night comes We'll make love until the break of play A sweet emotion Burning in my heart I get an ocean It's party time And we will take a walk I wanna dance Till the sun goes down Baby, you and I All the people come from miles And they'll have a real good time Dancing in the sun Come along, the party has begun Dancing in the sun Everybody's having lots of fun No, no, no NANANANA 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 Give me a song, baby, give me a song Because I can't find all of our world Baby, show me your body tonight Council me now, and make me a die Bum 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 Na, 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 na 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 Give me some, baby, give me some Because I can find all the world Baby, show me your body tonight Come to me now and make me die 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 Boom, 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 ba-da Boom, 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 ba-da Boom, 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 ba-da Pum, 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 para Música Música www.bensanos90.com Vamos que vamos, essa aqui agita Música 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 O que é isso? 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 294 304 304 36 37 38 38 39 39 39 40 40 41 41 42 42 43 43 44 44 45 45 46 46 46 46 46 46 46 46 47 47 48 48 48 48 49 49 49 49 49 49 49 49 50 50 50 50 50 51 52 51 51 51 51 51 51 52 51 51 51 51 51 51 51 51 51 52 51 51 51 51 51 52 52 52 53 51 51 51 51 51 52 52 51 52 52 52 52 52 53 52 52 52 52 53 53 54 54 52 52 53 53 54 54 55 56 56 56 52 52 52 53 53 51 54 54 53 55 56 55 57 55 56 50 56 56 Blonde, beleza? Vamos mandar um alô pra turma que tá na nossa página oficial Rádio Dense Anos 90. A galera que tá curtindo diretamente a nossa página, tem um chat lá também. Um alô pra Marilene Val, a Juliane Zucco, seja bem-vindo. Juliane Zorilda Gonçalves, tudo bem? Alana Rocha, boa noite. Marquinhos Bandeira, tudo bem Marquinhos? Valeu aí pela presença na nossa live no Facebook. Lembrando que o Nitro 90 vai ao ar toda terça-feira. Entre 20 horas e 21 horas eu vou tá abrindo uma live, beleza? A galera aí que queira participar aí, tá marcado o dia aí na terça-feira, beleza? As Orildas sempre curtindo aqui a nossa live também no Facebook. Lucas Vieira, tudo bem Lucas? Lucas sempre curtindo nossa página aqui. Sempre aí agradeço aí pelo carinho também e a presença. Cristiano Luiz Maia, o Nirley Souza, chegou na nossa live também. E é isso aí. São 20 horas e 46 minutos. Prometi tocar só meia hora de Eurodance, mas ultrapassamos isso. Vamos deixar um espaço aqui pro início dos anos 2000. A galera aí vai curtir aí. Se caso o Facebook, a gente retorna, beleza? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que não me deu o nome. Não falei o nome. O Jander Taparel, lá de Senador Amaral, Minas Gerais. Valeu galera de Minas. Luzimeire Ferreira. Vamos lá pra mais uma sequência do Nitro 90. Qualquer coisa a gente volta pros anos 2000. A gente vai abrir a nossa programação. Agora o nosso próximo set com anos 2000. Qualquer coisa a gente volta pro Eurodance, beleza? O Jander Taparel está na Rádio Odense, anos 90. Bom dia. O Jander Taparel. O Jander Taparel é o Jander Taparel. E aí 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 Tchau. 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 Magic Box na área. I promise. I'll do what I'm made. Any breath I take, I think I'll know Those things you did To demonstrate your love Anytime I close my eyes I see Your lovely smile You're shining your eyes and saw Any breath I take, I think I'll know Those things you did To demonstrate your love Any time I close my eyes I see Your lovely smile You're shining your eyes and saw I promise. I'll do what I'm made. I promise. I'll do what I'm made. I'll do what I'm made. Any breath I take, I think I'll know Those things you did To demonstrate your love And any time I close my eyes I see Your lovely smile You're shining your eyes and saw I'll do what I'm made. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí